E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Linho do canal Nubrasil Games, o canal do maior noob brasileiro. Estamos no nosso 31º vídeo da série do Demon's Souls Remake. Vocês acabaram de ver ali que eu saí do mundo fraturado, interagirei com a estátua, já voltei para o mundo normal. Porque no vídeo anterior pegamos todas as moedas de cerâmica, quando nós estávamos no mundo fraturado. Pegou todas, que são 7, pode já sair do mundo. Isso já vem aqui, já direto no Patches, que agora ele está vendendo, flecha branca. Compra todas, é a melhor flecha do jogo e é muito raro achar essas flechas. E é legal que você pode até utilizar em algum boss futuramente, que você tenha dificuldade. Por exemplo, você pode usar para matar aquele dragão azul, que ainda nós iremos enfrentar lá em boletaria. Eu vou aqui falar com o Thomas para poder guardar alguns itens que eu não vou usar e principalmente a moeda cerâmica. Não anda com ela no inventário, porque vai que você usa sem querer. Guarda setes no inventário, tá bom? Não anda com nenhuma moeda, com uma moeda de cerâmica. Guardando todas, nós já podemos partir para a boletaria. Primeira fogueira. Mas por que nós vamos dar boletaria? Atualmente, todos os nossos mundos estão por white, né? Eu já até disse isso, porque a gente até pegou todas as moedas. Porém, além das moedas, lembra que eu falei há muitos vídeos atrás. Toda vez que você deixa um mapa em puro white, você libera algumas missões extras. Dá para fazer algumas coisas a mais. Todo mapa tem. Aqui em boletaria, já vem aqui pelo caminho da esquerda, que nós vamos encontrar aqui alguns inimigos. Primeiro tem esses inimigos e alguns itens no chão. Aqui, ó. Estou tudo em vermelhinho. Nessa altura do campeonato, eles estão todos fracos. Então, ó. Pode ir direto aqui no visorinho, não tem risco de morrer. Aí sim, vocês podem matar todos esses inimigos aqui. Eles estão bem fracos. A gente já poderia ter vindo antes? Poderia. Mas eu achei melhor vir, assim, fazer esse tipo de missão de uma única vez, para não ficar confuso. E colocar isso num único vídeo. Então, nesse vídeo aqui, nós iremos fazer todas as missões de puro white de todos os mundos. Então, pegando esses itens, já pode ir ali atrás aqui dessa pedra grandona aqui. A gente vai pegar elmo do cavaleiro de olhos azuis. No decorrer da história, a gente foi pegando parte por parte. Agora, a gente encontrou a cabeça. Está praticamente o set completo. É assim, é fraco para a gente, né? Nem se comparar com a nossa defesa. Isso aí dá defesa a 11. A nossa é mais do que 30. Até a madura que a gente começa no jogo é melhor do que ela. Matando esses inimigos aqui de vermelho, ó. Está cheio de grama da lua crescente. Pega aí, se quiser. Tá bom? Eu vou pegar tudo, porque dá uma agonia ver item no chão e não pegar. Deixa eu ver. Peguei tudo? Não. Faltou mais uma. Alma aqui do guerreiro renomado. Desce essas escadinhas. E agora sim, nós iremos encontrar uma inimiga que ela é um pouco mais forte. Tá bom? Então, se quiser aí, pode até ativar o seu milagre e segunda chance. Levanta o escudo. Aí, ó. Entra aí dentro. Assim que você atrair, já vem aqui para fora. Não luta lá dentro. Dá um golpe de espada. Recua um pouco. Ela é bem mais rápida que o nosso personagem. Pelo menos o meu, né? Que eu estou jogando de cavaleiro. Ela é bem rápida. Procura dar um golpe para trás, porque ela fica combando. E a arma dela é chata, porque ela pode dar status negativos. Aqui no corpo dela tem alguns equipamentos, mas eu estou pesado. Então, deixa eu entrar aqui no meu inventário. Eu vou mandar agora para o armazém essa grama. Deixa eu mandar aqui algumas pedras, que eu acabei pegando também. Essa aqui, lasca de pedra clara. Não dá para mandar no armazém, porque está cheio. Então, eu já descartei. Manda o escudo do corjário. Flecha branca, que eu esqueci de guardar no armazém quando eu comprei do Pats. Manda também o elmo do cavaleiro de olhos azuis. E pronto. Aí já dá para a gente pegar os equipamentos dela. Inclusive, ela deixou cair um anel que nós já tínhamos. Que é o anel do mestre, um anel repetido. Olha lá. Mais dano de acertos poderosos, menos dano de outros ataques. Manda também para o armazém. E tem aqui o capuz atado. Nós temos aqui todo o set que ela deixou cair. Para a nossa build não é interessante. Até mesmo porque a nossa defesa é bem maior do que a armadura dela pode propor. Proporcionar é um set que é interessante se você for usar meio que no início do jogo. Na hora que você mata o dragão vermelho. Quando você mata o dragão vermelho que nós fizemos, você já vai estar por white. Pode vir aqui e pegar esse set. Talvez seja interessante para quem está jogando com uma build mais ágil, de destreza. Ou se você achar bonito também. Aí fica a seu critério. Manda tudo aí para o baú. Para não ficar pesando. Porque nós temos mais itens para pegar aqui. Ela estava escondidinha aqui dentro desta torre. Esse calabouço, melhor dizendo. Entrando. Pegamos aí mais um anel de resistência a veneno. É repetido. Primeiro nós pegamos lá no mapa da forja. Vamos... Ao invés de descer pela escada, vamos ir pulando aqui na coluninha. Está vendo? Aqui na minha frente está quebrado. Você dá um passo. Não corre para não cair. Essa é a parte mais difícil. De você virar o personagem sem ele cair. Pronto. Vai tentando aqui. Seguir para o caminho da esquerda. Para a gente pegar aqui uma alma de demônio em color. Virou para trás o personagem. Gira a câmera. Vamos tentar voltar aqui para a madeirinha da direita, onde eu estava. Onde a gente caiu. E o objetivo é cair naquela madeira ali embaixo. Tá bom? Infelizmente não tem como subir. Só dá para descer na madeira. Se você passar direto pelaquela coluna, vai morrer. Então, tenta focar ali. Exatamente onde eu estou caindo. Está vendo? Que tem um encontro dessas duas madeiras. Acho que é mais fácil. Oxe, caiu até um corpo ali. Pronto. Descendo aqui no cantinho. Nós vamos pegar uma armadura maravilhosa. Que é a armadura igual do Bior. Então, já pode tirar toda a armadura que você estiver equipando. Vamos mandar tudo para o baú. E equipar essa armadura lindona que está no chão. É ela que eu quero. Caramba, ainda está pesado. Deixa eu ver o que eu vou tirar aqui. Essa grama. Pior que não dá. Eu já tinha mandado ela. Manda essa daqui. Acabei até usando. Espera aí. Está muito pesado. Sabe o que eu vou fazer? Acho que dá para a gente colocar o anel aqui que aguenta equipamento pesado. Aumentar o limite aqui de peso. Pronto. Agora sim. Rapaz. Não deu ainda. Tá. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Carregar o equipamento. Pronto. Está vendo? É que eu tinha colocado errado. Um equipamento é para você aguentar vestir a armadura pesada. Eu tinha que ter colocado o outro que é para conseguir pegar. Olha lá. Armadura lindona. Bonita. Pode voltar para o Nexus. Aí eu já mostro para vocês bem detalhada essa armadura. Ela é linda demais. Eu vou até utilizar. O lado negativo é só o peso, né? Mas a resistência dela é absurda e é bonito, né? Então, o que interessa aqui é andar bonitão. O meu personagem, ó. Ele está andando até devagarinho por causa do peso. Está carregando muito peso. Então, toda vez que você está com peso acima de 50%, o seu personagem começa a andar bem lentamente. Aí tem que esvaziar mesmo. Então, o que nós temos que fazer nesse momento, além de guardar a alma lá no armazém, evoluir o nosso personagem. Ah, tá. Tem um escudo aqui, ó. Que eu peguei dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O escudo precisa de 26 de força. Dá uma resistência absurda. O problema é que é muito pesado. Então, vai para o baú também. Deixa eu ver o que eu consigo mandar mais. Espera aí. Tá, eu vou usar tudo isso aqui. Porque eu já vou evoluir meu personagem agora. Como que nós não estamos conseguindo carregar essa armadura. Então, é hora de dar uma bufada no personagem. Aumentar o máximo que dá aí da resistência. Para a gente conseguir carregar equipamento pesado. Então, vamos lá. A resistência está em 25. Eu vou... Deixa eu ver quanto que eu consigo deixar. 29. Fé, 27. Vitalidade, 26. Está ótimo. Deu para subir aí bastante na resistência. Agora o personagem está até correndo, ó. Depois desse aumento aí na resistência. Entra agora no armazém. Vai ali na parte de armas. E vamos pegar o quebra-ossos dragão. Esta arma aqui, ó. É uma claymore. Não, né? Parece aquela arma do Cold do Final Fantasy. Mas toda enferrujada e sem ponta. Pega ela que vai ser bem útil. Vamos na segunda fogueira. Cidade dos Túneis. Aqui na Cidade dos Túneis. Vamos matar apenas os inimigos que estiverem no caminho. Então, vamos começar aqui por este minerador do lado direito. Defende aí o primeiro ataque dele. Pronto. Faleceu. Vem aqui para o lado direito. É o mesmo caminho que nós fizemos. Quando eu mostrei para vocês qual era o atalho para poder enfrentar o Labareda. Aquele boss lá que fica pegando fogo lá. O Fire Luck. Então, vamos seguir o mesmo caminho. Quase todo o caminho até ele. Tá bom? Só pelo menos a parte inicial. Então, vai avançando aqui com cuidado. Estamos fortes. Mas toda a cautela é boa. Vai com o escudo levantado. Principalmente quando mobar esse povo aí da picareta. Pronto. Errou. Já era. Uma espadada já leva todo mundo para o além. Querendo ou não, está deixando até cair um pedaço de pedra aranha. Isso é bom, hein? Vai aqui para o lado direito. Cuidado ali para não cair no abismo. Essas caixas aqui. Ou destrói rolando. Ou dá um golpe aí com a sua espada. Nós vamos descer aí todas as plataformas de madeira. Mas vai bem encostada na parede. Assim como eu estou fazendo aí para não acabar caindo aí no abismo. Então, vai aqui pelo cantinho também. Pulou aqui. Estamos em segurança. Pode já colocar o seu anel providencial. Se quiser aumentar o drop. Porque nós vamos matar com o nosso arco aqueles dois bisourinhos que estão bem lá no cantinho. Olha como que estamos fortes. Um tiro é o suficiente para matar o bisourinho. Vem aqui para o lado esquerdo. Espera aí. Pronto. Vem aqui para o lado esquerdo. Já era. Matando eles, já pode ir para cima. Pega o item dos dois bisourinhos. Pronto. Não equipa aquela espada que eu trouxe, né? Do quebra-osso. Primeiro vamos falar com esse NPC. Quase me matou de susto, chegando assim de forma tão curtida. Meu nome é Skirver. Busco tesouros do desconhecido. Incrível você ter chegado até aqui. Você usou a intuição ou foi pura sorte? De qualquer forma, você é incrível. Vamos testar a sua sorte ou suas habilidades. Já ouviu falar do templo lá embaixo? É uma obra de arte criada por antigos escavadores para aplacar os ossos dos dragões. Como precaução, uma espada larga que pode destruir esses ossos está guardada no templo. Na verdade, ela é uma piada para muitos ferreiros. Dizem que é tosca como um cacetete. Uma lâmina sem fio para matar dragões. Interessante, não é? Eu poderia procurar por ela, mas acho que não me sairia bem contra os demônios. Se você por acaso encontrar a espada, peço que me deixe vê-la. Esse lugar é incrível, não acha? Os ossos de dragão exalando minério. Um sonho. Ei, isso é... Você encontrou? Deixe-me ver. Encerrando todas as falas, então pode já aqui desequipar a nossa grande espada do luar e colocar a quebra-ossos de dragão. A arte das espadas usada de maneira totalmente inútil. Hum... Ah... Hum... Veja só. Ah, pode me ignorar. Obrigado. Foi um prazer. Aceite isso como agradecimento. Pude bem dela, ok? Ela é incrível. Como recompensa, ganhamos aí a pedra cinza pura, por concluir essa missão opcional. Lembrando que toda pedra pura é bem difícil de achar no jogo, então é interessante que você venha aqui e concluir essa missão. Já pode equipar aí a sua espada do luar, manda já quebra-ossos de dragão lá para o baú e também qualquer pedra que você tenha. Tanto a que você pegou dele quanto as pedras que os mineradores acabaram dropando e também do bisorinho colorido. Pronto, então vamos mandar tudo para ficar leve. Deixa eu ver, está tudo certo? Tudo. Deixa eu só aqui trocar o meu anel. Eu estou com aquele anel lá de carregar item, então vamos colocar aqui o anel do ladrão. Pronto. Volta para o Nexus, que agora nós vamos partir para o mapa da prisão, especificamente na Latria Superior, que nós temos que salvar um NPC. Não sei se vocês lembram, lá na prisão tinha aquele NPC que ficava, socorro, socorro, alguém me ajuda. Então, aquele NPC que parecia um fantasminha, todo azulzinho, então nós temos que salvá-lo. Então vamos na Latria Superior. Quando nós conversamos com ele na primeira vez, ele cita que tinha um guarda, que tinha essa chave, ele ficou resmungando bastante. Então, agora nós vamos ter acesso ao local onde está o guarda que estava com a chave dele, tá bom? Então a gente vai conseguir pegar essa chave para ir salvar o nosso amigo. Então, eu já coloquei aqui em câmera rápida, porque esse caminho aqui vocês já conhecem, então é bem fácil, não tem segredo. Vai matando aí toda a galera que estiver no caminho, cuidado aí para não cair lá embaixo. Vamos seguir aqui na nossa corrida. Sobe as escadinhas, vire aqui do lado esquerdo, para a gente chegar até a torre que está lá no final do caminho. Olha que safado, me deu um golpe e foi para trás. Olha lá, tem toda a espetadinha safada, cuidado para não cair, quase eu caí aqui. Volta para trás, taca uma flechada na orelha dele e ele já morre. Pronto, deixa eu já matar aquele lá do fundo. Esses caras aqui são bem chatinhos, é bem fácil cair. Acabei pegando outra besta do gárgula, peguei mais duas almas. Então vamos até o final lá do caminho, deixa eu já matar esse gárgula safado. Pronto, só tem mais um, vai morrer na base da flechada não, meu amigo. Toma, nada de espadada, é flechada mesmo. Olha lá, tem um lá em cima, você viu? Tem um se mexendo lá o gargola, que sem vergonha, está dois. Acabei acertando um sem querer lá no alto. Olha lá ele andando lá em cima. Pilantra. Vamos ao seu encontro, meu filho. Então segue aqui para a direita, mas vai devagarinho para não cair. Vou até tirar a velocidade rápida aí para vocês verem que tem aquele elevador. Nossa, viu que ele já estava me esperando, porque eu tinha acertado ele sem querer. Então ele já estava, opa, quase eu caí. Nossa, quando eu fui pisar ele subiu. Quando eu virei na esquina ali já estava o gárgula. Normalmente ele fica voando e iria descer, mas como que eu acertei ele, então ele já estava esperando na escada. Já fui de encontro com a espetada do sem vergonha. Subindo aqui no elevador, nós vamos ter acesso àqueles macumbeiros, né? Que estavam fazendo aquela reza para a estátua. Então a gente vai ignorar eles. E vamos subir o restinho da escada. Está vendo? Eles ficavam ali. Então pode subir na escada. Antigamente não dava para prosseguir, porque não tinha essa tábua aqui, ó. Que eu vou passar em cima. Está vendo essa tábua? Antes era um vazio, mas como nós estamos num... Como nós deixamos esse mundo no puro white, então não dá para poder concluir aí a passagem pela essa escada estreita. Então vai com cuidado, porque é bem fácil cair, ó. Aqui no finalzinho, se você passar direto, cai lá embaixo. E tem um corpo com uma chave. Cadê? Aqui, ó. Provavelmente esse era o guarda da cela. Então pode já usar aí o seu talismã. Volta para o Nexus, que é mais rápido. Aí voltando aqui no Nexus, entre novamente lá no mapa da prisão. Porém, dessa vez não vai ser na fogueira da Latria Superior. Vai ser na primeira fogueira mesmo. Prisão da Esperança. Aí a gente vai descer aí pelos andares até encontrar o nosso amigo. Então, já vira aqui na direita. Vamos subir aqui um lance de escada. Pronto. Aí nós já estamos aqui no andar. Pode sair correndo até o final. Mata só o que tiver na frente. Então já pega esse primeiro miserável. Pode ignorar qualquer cela. Já exploramos todas. Se tiver inimigo vindo para cima, esses carequinhas aí. Você pode ficar tranquilo. Se eles estiverem saindo da cela, não precisa de atacar não. Só o que tiver na frente mesmo. Se possível, passe só correndo. Só esses David Jones aqui. Que eu recomendo que vocês matem. Porque são bem perigosos. Eles podem tacar magia lá que paralisa. E vai que dá ruim, né? Então vai na manha. Vamos procurar pegar por trás. Já dá um backstack. Pronto. Já estão morrendo. Antigamente a gente precisava de dar dois golpes, né? Era o backstack e mais um golpe. Agora não. Agora já está tranquilo. Então vai correndo até o final. Ignora esses pobres miseráveis aí no caminho. Vamos descer aqui um lance de escada. Temos mais um aqui. Sai correndo. Aí ao invés de ir ali pela direita, desce mais um lance de escada. Vai até o final. Já estamos bem perto. Está vendo? Ali é aquela parede onde a gente pegou... Onde tem dois caminhos, né? Para você ir lá desarmar aquela... Aquela... Aquela estátua. Aquela armadilha que estava tirando bestas. Então era ali em cima que é aquele caminho. O atalho para você chegar por trás e desativar ela. Aí quando você já desce... É só você virar aí a primeira esquerda. Aí você já tem acesso a esse corredor aqui. Mata o David Jones. Pronto. Deixa eu ver. Está tudo fechado aqui. Agora dá para a gente abrir algumas celas. Está bom? Como que já está tudo bonitinho. Já temos a chave que nós acabamos de pegar lá com... Um cidadão lá da latra superior. Então... Tanto a gente consegue fazer... Conversar ali com o NPC. Quanto abrir todas as celas que estavam trancadas. Aqui, ó. Por favor, me ajude. Ele já está chamando. Ajuda de quem esteja por perto. Aqui nessa cela não tem nada. Vamos abrir essa daqui. Olha lá. Tem um corpo pendurado. Só dar um tiro aí com o arco. Para a gente derrubar. Cadê a... Nossa. Olha o pezinho. Acertei o pé dele. Pronto. Mas virou. Olha que safadinho. Olha lá. Vai. Agora foi. Caramba. Esse aqui estava... Estava colado no teto mesmo, hein. Pegamos aí mais uma água clara. E pronto. Libertamos o NPC que estava desesperado pedindo socorro. Obrigado. Obrigado. Uma gentil. Por favor, fique com isso. Não tem mais serventia para mim. Ah. E assim começa meu descanso final. Ele deu o anel aí do rato tolo. Deixa eu entrar aqui no inventário. E mostrar aqui para vocês. Cadê? Anel do rato tolo. Aqui, ó. Aumenta a defesa quando o PV estiver em 30% ou menos. O anel do rato esperto. Aqui aumentava o ataque. Esse aqui aumenta a defesa. Você pode ver que os dois são bem parecidos. Uma cara do outro. Depois de abrir. Depois de abrir, não precisa mais de falar com ele, né. Ele só vai ficar repetindo lá a frase dele. Que ele está salvo. Que ele está livre. Então, vamos abrir aqui as celas que estavam trancadas. Não sei se vocês lembram, mas na frente dessa cela tinha um pedaço de pedra bem grande. Não dava para passar da outra vez. Mas como que o mundo está por white, então elas desapareceram. Então, vai matando aqui quem estiver perto da porta da cela. Entra ali uma por uma, só para garantir aí que não fique nem o item para trás. Ó, temos mais um outro item aqui. O que você tem? Vamos ver. Cadê meu filho? Chapéu tricórnio. Esse chapéu aqui é bem legal. Ele é igual daquela bruxinha que nós salvamos lá em boletaria. Tá vendo, ó. Igualzinho o chapéu dela. Chapéu seletor aí do Harry Potter. Tá vendo, ó. Bonitinho. Bem legal aí para quem estiver jogando aí de maguinho. Quiser fazer uns feitiços cabulosos. Então, vamos que tem mais cela aqui para o fundo. Cadê você? Essa aqui, acho que não tem nada, mas vamos entrar aí para garantir. Deixa eu ver. Não tem nada, não. Deixa eu ver aqui. Este. Ah, aqui tem. Tem um corpo ali no fundo. O que você tem, meu filho? Mais um sete. Ótimo. Sete do sábio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Capuz do sábio venerável. Tem aqui... Deixa eu ver aqui embaixo. Deixa eu ver aqui o capuz. É, dá uma defesa legal. Este aqui já dá 27. Túnica do sábio. É igual do Freak. Bem parecido com a armadura dele. Se não for, igual. O sábio Freak é aquele que nós salvamos aqui. Aquele cara que vende magia. Que a gente salvou aqui no mapa da prisão mesmo. Ele estava preso. A gente salvou. Ele apareceu lá no Nexus para comprarmos magia. Bem, parece o set dele, né? Se brincar, é o mesmo set que o dele. Tá. Pode já mandar aí tudo para o armazém. Pronto. Só falta o capuz. Acabou. Vamos aqui que tem mais cela aqui no fundo, hein? Tem mais uma. Ih, essa aqui acho que não tem nada não. Deixa eu ver. Tem alguma coisa? Não. Vamos sair da cela e descer mais alguns andares. Porque nós não terminamos o nosso serviço aqui no mapa da prisão. Além desse andar aqui, desses eventos, que estava a pedra bloqueando o caminho, que tinha o nosso amigo preso. Nós temos ainda um andar inteiro para explorar. Sim. Temos um andar inteiro que estará livre porque o mundo está por o ar. Então, desce todos esses lances aqui de escada. Nós estamos, neste momento, no mesmo andar que tem aquela bola que solta magia. Então, vai correndo. Já vira aqui para o lado esquerdo, para desviar, né? Para não ter acidentes. Pega o arco e vamos matá-la. Tá bom. Dá para passar direto. Correndo dá. Mas é que o portão que nós temos que abrir fica ali na frente. Bem pertinho dela aí. Poderia ter o risco dessa bola ficar atacando magia. E já viu, né? Não queremos nenhum acidente para não voltar a todo o caminho. Pega esse portão aqui, abre ele. Esse portão aqui dava para abrir antes, tá bom? É que tem um outro portão que vai estar trancado. Esse aqui já dava para abrir, mas eu deixei para fazer isso só depois, que aí não fica confuso. A gente vai ver trancado e fala, opa, não passei por ali ainda. Então, sobe aqui as escadas. Cadê? Aqui, ó. Esse é o portão que está trancado e a gente consegue abrir. Pronto. Agora sim, temos muitos itens para recolher. Eu nem vou abrir essas primeiras celas. Vamos direto lá na última, mas com cuidado. Porque nós temos estes inimigos David Jones, né? Acho que tem uns três aqui. Certinho. Tem três, ó. Então, vamos tentar matar todo mundo. Uma flechada. Toma. Ele está procurando o personagem. Morreu. E tem um outro lá na frente. Deixa eu tentar acertar. Ih, caramba. Não deu, não. Aquele ali, acho que dá para matar na espadada mesmo. Deixa ele virar de costa. Que aí eu já dou um backstag nele. Deixa só ele virar. Pronto. Já era. Agora está livre. E aí a gente vai até o final ali do caminho. E aí já retorna abrindo cela por cela. Que a gente já consegue liberar todas de uma vez. E não tem que ficar pulando nenhuma cela. Então, vai até o final. Pronto. Está aqui. Primeira cela. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem alguma coisa? Nada. Então, vamos aqui na segunda cela. Opa. Já tem um corpo. Nesse corpo aqui a gente já consegue pegar uma chave e também uma alma lendária. Essa chave é para abrir algumas celas desse mesmo andar. Por isso que eu até falei. Vamos lá até o final. Vamos nas últimas celas. Tem um cidadão aqui que está aí olhando para a parede. Já dá um golpe nele. Não tinha nada também. Temos aqui mais uma cela. Cadê? Vem a cela. Vem a cela. Pronto. Tem dois corpos aqui. Entra com cautela. Sempre entra segurando o escudo para garantir que não tenha nenhum inimigo que te pegue de surpresa. Temos mais alma do herói renomado. Essa cela aqui eu acho que está vazia, mas vamos garantir. Deixa eu ver. Está vazia. Eu só tenho uma cadeira de tortura cheia de prego ali. Aqui já tem mais um corpo. Deixa eu ver se tem inimigo. Não. Vamos ver o que tem nesse corpo aqui. Temos mais um sete. Sete de ladrão, ladino. Vamos ver. Tem a adaga do desvio. Seis precisa de seis de força. Dezesseis de destreza. Pronto. Deixa eu mostrar aqui. Já vai para o baú. Deixa eu já mandar a besta do gárgula que eu peguei lá na látria. Aqui. Doze de força. Esse aqui eu já tinha mostrado para vocês. Tá. Cadê aqui? Roupa do ladinho. Olha lá. Ela é legal. Dá boa defesa física e boa defesa de magia. E é linda para caramba. É só para mulher. Esse sete, ele casa com aquele elmo que eu peguei. O elmo de ouro que eu dei lá para o corvo. No vídeo anterior aí, quando nós fizemos a missão lá de pegar as moedinhas, nós trocamos até uma máscara, né? Que estava assim, com a parte dos olhos assim, é uma máscara meio dourada. E a gente trocou para uma alma de demônio incolor lá com um corvinho. Então, dá para poder a gente... ele casa com esse sete. É bem interessante. Tá bom? Fica bem bonito. Aqui nós já temos aqui mais dois itens. Ih, olha lá o cidadão tentando segurar alguma coisa na parede. Foi evaporado, desintegrado com o nosso golpe. Temos aqui mais alma do guerreiro. Coitado, tá cheio de gente com armadura igual a minha ali no começo do jogo. Tá tudo morto. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Deixa eu ver essa cela. Ih, olha. Tem dois cidadãos aqui, hein? Opa. Esse aqui já foi. Vai na manha. Olha que safadinho. Opa, tem um terceiro lá, hein? Esse aí está distraidão. Pronto. Morreu. Acho que não tinha nada. Pegamos só os itens dele. Lotus da viúva. Opa, opa. O cara deixou cair um negócio também. Espera aí. Lotus do nobre. Para poder curar aí o envenenamento. Acho que tem mais cela por aqui. Tem. Ah, aqui. Tem um corpo pendurado. Então, já dá uma... Esse aqui não está tão perto do teto, não. Está tranquilo. Vamos ver o que você tem, meu filho. Outra. Lotus do nobre. Aqui na última cela. Tem dois caras aqui. Espera aí. Caramba. Eu já fui abrir direto. Era para ter matado ele. Mas está bom. Toma aí um backstack. Já era, meu filho. Acho que isso aqui não tem nada, não, hein? Só tem uma mesa, hein? Não tem nada, não. Deixa eu ver. Ah, não. Olha. Tinha mais uma cela ainda, hein? Pensei que aquela era a última, mas tinha mais uma. Tá, aqui no fundo não tem nada. Só tem você, meu filho. Uma pedra dos olhos efêmeros. Excelente. Terminamos aqui no mapa da prisão. Podemos voltar ao Nexus. E agora sim, nós vamos para o quarto mapa, que é o Santuário das Tempestades. Lá nós vamos ter um pouquinho mais de emoção. Então, vamos guardar estes itens aqui no nosso armazém. Já manda tudo. Manda pedra dos olhos efêmeros. Cadê? Deixa eu ver. Manda essas pedras também. Deixa eu ver. Acho que aqui não tem nada, não, né? Tá. Acho que eu já tinha mandado tudo. Aí dá para a gente ir aqui no quarto mapa. Cadê? Aqui, ó. Santuário das Tempestades. Agora sim, nós vamos fazer umas coisas bem emocionantes. Vai aqui na segunda fogueira. Lembra daquele local onde nós vimos o Pates, que ele chutou o personagem pelas costas? A gente caiu lá embaixo. Foi justamente onde a gente conheceu lá o NPC Sir Urban, que é o que fica vendendo o milagre. Então, nós vamos até lá. Então, mata aqui primeiro essa morte. Ó, duas flechadas já tá indo para o caixão. Tá bem rápido, né? Até para fazer... Para poder fazer farm de XP, né? Mas se for para fazer, é melhor matar aquelas arraias que ficam voando no céu, né? Na última fogueira. Aqui, ó. Aqui é onde estava o Pates. Pode pular lá embaixo. Ó, lembra que o item estava em cima da pedra? Então, agora ele está no chão. Nós vamos pegar a espada mágica Makoto. Pegando a espada mágica Makoto. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Bem bonitona. 210 de ataque. 13 de destreza que precisa. 18 ali de força. E tem um sangramento absurdo. Absurdo. Muito boa essa arma. Eu já voltei aqui para o Nexus. Mas nós vamos retornar ali para o quarto mapa novamente. Então, vamos aqui para os santuários da tempestade. Agora, na primeira fogueira. Agora, na primeira fogueira. Aquele primeiro NPC que a gente tinha ignorado, que fica do lado da caveirinha. Agora chegou o momento de interagir com ele, tá bom? Espera aí. Cadê? Ele está ali na frente. Deixa eu matar aqui a caveirinha primeiro. Vem, meu filho. Vem. Vem na vontade. Pronto. Morreu. Já era. Pronto. Agora, é só falar aí com o nosso amigão e mostrar a espada. Eu procuro uma relíquia de meu pai. Já vi uma espada com a inscrição Makoto. Ofereço almas de demônio se me ajudar a encontrá-la. Ah, você encontrou a Makoto. Afinal. Aqui é só colocar sim e nós vamos ganhar o troféu digno da espada. Esse brilho, finalmente minha. Mas, será esta espada tão mortal como dizem? Só há um jeito em descobrir isso. Agora o traíria vai querer testar a espada na gente. Então, tenta dar um contorno dele aí, ó. Pra dar um backstag. A gente consegue tirar bastante dano. Só fique atento porque, assim, ele é forte, tá bom? E, querendo ou não, a arma dele tem um sangramento absurdo. Se você ficar um pouco afastado, né? Após, assim, tirar pelo menos metade do HP dele, ele vai querer se curar. Então, ele é um personagem, assim, meio chato. Ele é um inimigo meio chatinho, né? Então, assim, procura ficar em cima dele. Tá vendo que eu tô indo pra cima e ele tá rolando? Ele tá tentando se afastar pra se curar. Porém, tem vezes que, quando ele fica rolando e você vai pra cima, ele acaba querendo te dar um golpe. Como que ele tá de katana, ele é um personagem muito ágil. Então, às vezes, assim, mal dá tempo de você conseguir se defender. Então, ou seja, você tem que ficar próximo dele, né? Com o seu escudo levantado e aproveitar as brechas pra tentar golpear. E, assim, ficar atento pra não golpear ao mesmo tempo que ele. Porque o bicho é traiçoeiro, tá bom? Aí, matando ele, a gente já conseguiu recuperar a espada Makoto. Pode ir ali no armazém pra poder guardar tanta espada Makoto ou qualquer outro item aí que vocês não forem utilizar agora, tá bom? Pode guardar aí a Lotus, guarda aí pedras, se vocês tiverem, guarda Makoto. E é interessante, agora, pegar Falcon Crescente, tá bom? Nós vamos ter que derrotar um inimigo agora e a Falcon Crescente será bem útil para nós. Vamos, então, aqui no último mapa, tá bom? Aqui atrás do Bior, quinto mapa. Especificamente, nós vamos na primeira fogueira, tá bom? Vamos começar aqui pela primeira fogueira. Então, já pode ir subindo aqui por essas tábuas, né? Como sempre, anda coladinho na parede pra não cair. E fica atento que aqui em cima tem aquele primeiro inimigo narigudo que gosta de dar combo. Pronto, olha, ele só deu um golpe. Dá uma chapuletada nele. Pronto, ó, vamos pegar aqui a grama da Lua Crescente. Vocês não precisam de pegar não, tá bom? Eu pego porque eu fico agoniado de ver isso no chão. Aí vamos avançando aqui pelo caminho da direita. Sempre colado na parede, tá bom? Eu não recomendo que vocês passem correndo, porque mesmo que os inimigos sejam fortes... Fortes, não, desculpa. Mesmo que os inimigos sejam fracos, essa área aqui é muito traiçoeira. O problema não é nem só a questão do dano que eles podem tirar se eles tiverem mob, mas acabar empurrando o seu personagem pra algum abismo. E aqui é um mapa complicadíssimo. Então, assim, vai na manha, mata todo mundo, que é sucesso. Então, ali embaixo tem mais um. Deixa ele vir aqui na minha direção, aí eu já passo por cima dele. Pronto. Já corre lá pro final da tela, né, porque... Senão ele acaba empurrando a gente nesse buraco aqui. Já levanta o escudo. Ele até deu o combo, esse é aquele combo que ele empurra. Tira um daninho e ainda empurra. Então vem aqui pro lado esquerdo, colado na parede pra não cair ali. Onde tinha escada e sai matando todo mundo. Morreu? Tá, morreu. Agora sim. Pode cair aqui embaixo. Cadê o que tá de costa pra gente? Já cai. Opa, já veio o outro, hein. Olha ali, ó. Ah, ele tá me vendo. Olha lá. Tá, ó o bicho tarado. Tá me vendo. Deixa eu ver. Eu tô querendo cair, mas sim o risco dele me empurrar. Então vai bem devagarinho. Olha lá, já me acertou. Levanta o escudo. Pronto. Pronto. Morreu? Morreu. Tá, os dois já morreram aqui. Eu posso muito bem pular aqui pela plataforma, mas eu vou aqui pelo caminho teoricamente mais tranquilo e mais seguro, né. Acho que vai ter menos inimigos. Então eu vou descer por aqui. Eu já tinha até mostrado pra vocês, né, da outra vez. É uma das possibilidades da gente chegar perto lá daquela velha que é uma vendedora, né. Vamos ver o próximo daquela parte. Opa. Deixa eu golpear isso. Opa. Acabei até matando aqui sem querer pra trás. Tá. Vai até o final aqui do caminho. Vamos na manha que tem alguns inimigos chatinhos. Aí, ó. Tá vendo, ó. Tem esse aqui, essas coisas que envenenam. Pronto. Já morreu. Agora sim. Nós estamos justamente onde que ficava aquela velha, né, que ficava vendendo os itens. Não sei se vocês lembram. Ela ficava ali sentadinha. Mas ela não tá mais aqui. Eu vou matar daqui de cima todos os ratos que estão ali embaixo. Eles causam o status de peste. Então, recomendo vocês fazerem o mesmo. Não atira bastante aí. Se não trouxe flecha, não tem jeito. Vai ter que descer lá e matar na base da espadada mesmo. Deixa eu ver. Caramba. Aquele ali, acho que tá em trás da coluna. Oxi. Cadê o rato? Ah, agora resolveu se mexer. Qualquer coisa, vocês podem tirar o anel do ladrão que eles vão acabar percebendo o seu personagem. Vai atrair. Aí todos eles vão vir aqui por cima da tábua. Tá bom? Aí dá pra vocês atirarem um por um. Esse caminho é onde tem aquele ogro lá na frente. Mas nós não vamos lá. Agora tem uma escada. Não sei se vocês lembram. Mas nessa parede aqui não tinha nada. Como que nós estamos no puro arte. Tem essa escada. Subindo ela. Já defende. Que já vai vir esse pequeno orc. Ali na frente já tem outro. Essa parte aqui tem que ficar alerta. Porque ela é bem chatinha. As tábuas são bem fininhas. Então é bem fácil cair. E esses inimigos ficam empurrando. Tá vendo? Aqui vai na beiradinha. Tem bastante mob ali. Tá uma quadrilha de mob enorme. Então eu vou ficar só tentando golpeá-los. Eles vão vir na minha direção. E nesse lado que nós estamos. Por mais que ele me empurre. Eu tô colado na parede. Então eu só vou ir pra trás na tábua. Eu não caio lá embaixo. Se você ficar ali. Se você entrasse ali. Poderia ser que ele te empurrasse. Pelo esse buraco que tem. Então é mais perigoso. Faz a mesma estratégia que eu fiz. Fica ali no cantinho da parede. Que por mais que eles acertem qualquer combo. Qualquer golpe. O seu personagem só vai pra trás. Aqui eu já recomendo usar aí já o segunda chance. Tá bom? Porque nós temos alguns orcs para enfrentar. O primeiro já tá ali ó. Não sei se vocês estão vendo a mãozinha dele. Então dá uns tirinhos de flecha. Né? Ó lá. Como nossa flecha tá bem forte. Já dá pra matar antes mesmo dele chegar perto do personagem. Pegamos aí mais uma alma do guerreiro cérebre. E vamos subir este caminho de madeiras. E ali em cima vai ter mais três desses orcs grandes. Tá vendo? Então qual é a estratégia? Vamos usar o nosso arco pra atrair um por um. Então na sorte aí a gente consegue matar no arco. Mas é difícil porque eles ficam correndo. Então é chato de mirar. Ó. Consegui acertar duas flechas. Morre, morre. Pera aí. Tá. Deixa eu tentar controlar esse aqui ó. Quase ele me acertou. Pronto. Tá morto. Beleza. Então vamos pegar aqui uma pedra de olhos efêmeros dele. Já demos sorte. Eles dropam essa pedra. Tá bom? Ele é um monstro que dropa. Se vocês quiserem pode colocar o anel providencial aí pra tentar dropar. Eu só não recomendo tirar o anel do ladrão aqui. Vai que vem os três de uma única vez. Então fiquem em alertas quanto a isso. Fique esperto. Tá bom? Pode usar o anel providencial? Pode. Mas sei lá. Eu acho que é melhor tirar o anel da vida. E aí é só seguir a mesma estratégia. De ficar a longa distância. Atirando com as flechas. Se sobrar só um orc. Aí se quiser vai no corpo a corpo mesmo. É só levantar o escudo. Ficar contornando ele pelo lado direito da televisão. E aí é só dar alguns golpes. Ele já vai morrer. Porque estamos bem poderosos. E querendo ou não a nossa vitalidade tá alta. Então aguenta mais pancadas. Então podem ficar sossegados. Pegando aqui a lança Starelli. Vai desbloquear o troféu para poucos. Essa lança é muito boa pra nossa build de fé. Então se vocês quiserem experimentar alguma coisa diferente. Vai nela. Precisa aí de 24 de fé. 18 de destreza. E 9 de força. Ataque físico 20. Ataque mágico 100. Então é bem bacana. Vale a pena. E ela é linda demais. Nossa. Ela é muito bonita. Então se quiserem usar alguma coisa diferente. Pode ir nela. Agora vou retornar para o Nexus. E nós iremos novamente entrar ali no quinto mapa. De onde acabamos de sair. Tem mais eventos para ser feito. É o mapa com o maior evento. Tá bom. Para ser feito. Então primeiro deixa eu desequipar aqui esses itens que não serão úteis. Tá bom. Deixa eu trocar aqui a minha arma também. Vamos usar Falcon Crescente. Deixa eu já mandar aqui algumas coisas para o armazém. Isso aqui eu não vou usar. Pedra também não. Deixa eu ver. Deixa eu mandar lança. Não podemos esquecer dela. E acho que só. Pronto. Então entra aqui no quinto mapa. E vamos na terceira fogueira. Refúgio Pútrido. Onde a gente enfrentou o boss. Aquele golem. Golem apodrecido. Aquele que ficava atacando as mosquinhas na gente. Acaba tirando. Então. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar na última parte aqui do quinto mapa. Onde nós matamos a senhora Astraea. Porém faltou matar o ajudante dela. E agora que nós vamos enfrentar aquele cidadão. E ele é um guerreiro muito difícil. Ele é o inimigo mais poderoso desse mapa. Então ele praticamente é o boss desse mapa. Não poderíamos passar sem enfrentar um inimigo difícil. E notem que ele está na cor vermelha. Quando está na cor vermelha. Aí o bicho está encapetado. Já ativa aí o segunda chance. Porque se acontecer algum imprevisto. A gente consegue ficar vivo. Qual é a tática? Vai um pouquinho para frente. Com seu escudo levantado. Para induzir com que ele. Dê essa cravada no chão. E aí você consegue bater com a sua falcão crescente. E até mesmo ativar. Aí vai acabar ativando o sangramento nele. Eu recomendo que vocês não fiquem batendo nele. De uma maneira desenfreada. Porque ele tem um escudo que é leve. E esse escudo dá para dar parry. Então sim. Ele é um inimigo que dá parry. E ele vai querer te dar um backstag. Tá bom? E por que eu não vim com aquela minha espada azul. Que ela tem aquela propriedade mágica. Linda. Que atravessa escudos. Porque esse escudo que ele está utilizando. É o melhor escudo do jogo. Para resistência a magia. Então se você for mago. É obrigatório você colocar uma arma. De preferência que seja falcão crescente. Para poder você ter o sangramento. Coloca uma arma aí. Que não seja de ataque mágico. Não adianta querer tapar aí. O espectro patrono. Não vai conseguir ter sucesso. Então coloca falcão crescente. E segue a mesma estratégia. Se aproxima dele. Eu sempre fico. Segura o L1 para levantar o escudo. Vai para frente. Vai para trás. Porque aí você induz. Ele adessa cravada. Você pode ver que às vezes. Ele até acaba acertando a parede. E um outro ponto. Se vocês notarem. Eu nasci naquela fogueira ali de cima. Ao invés da fogueira ali de baixo. Que é justamente a fogueira da. Da senhora astraia. Por que eu não nasci naquela fogueira? Porque senão você iria vir pelo caminho de baixo. E está vendo que tem até caindo ali. Um sangue. Nessa cachoeira. Às vezes atrapalha. Porque ela fica na frente da câmara. E sem falar que como ele está no alto. Ele estaria no alto e você embaixo. Ele teria vantagem. E você vindo aqui por cima. O cenário é maior. Você pode ver que essa área aqui é maior. Então dá para você ir para a direita. Esquerda. E querendo ou não. Vocês não vão querer cair ali no riozinho. De sangue. Que está cheio de bebês ali. Louquinho para matar vocês. Eles são muito fortes. Conforme a luta vai finalizando. Ele até tentou utilizar ali a magia ali. Para ele se recuperar um pouco. Tentou usar ali uma habilidade. Mas aí eu fiquei próximo dele. Já bati para interromper. Consegui ter sucesso. E aí é só vocês pegarem o set dele. Espera aí. Primeiro eu vou ter que me desfazer do meu equipamento. Vou mandar aqui tudo para o armazém. E aí eu vou equipar o equipamento dele. Que é muito bom também. Então é muito bom o set dele. E até mais leve do que o nosso. Aqui ó. Pegamos o brasão dele. De Vinland. Pegamos a arma. Olha lá. Um pequeno brasão dourado da família Vinland. Ele será importantíssimo. Esse brasão. Porque nós vamos usar ele para poder dar seguimento aqui em uma missão. Pegamos a arma dele. 210. 36 de força que você precisa. Arma porradeira. Isso aqui é uma delícia. Isso aqui é para você macetar todo mundo. Pronto. Agora. Deixa eu pegar aqui a armadura dele. E o escudo. Escudo de prata. Lindo escudo. E maravilhoso. Será muito útil para nós. Iremos utilizar. Ó. O elmo. É muito boa a armadura dele. Dá uma excelente defesa também. Tá vendo? Ó. Muito boa. Ó. 36 de resistência ali no peito. E é legal que ele dá uma resistência muito alta a sangramento. Dá uma boa resistência a envenenamento. Ela tem uma resistência legal a magia também. Então é bem bacana. Aquela armadura que nós estávamos com a Sibirante do Bior. Aquela toda dourada. Ela além de ser muito pesada. Basicamente o foco dela é muito assim no dano físico. Você aguenta muita porrada. Mas essa daqui é muito legal também. Vale a pena. Até mesmo se você não tiver com uma resistência muito alta. Então investe nela. O escudo é excelente. É o melhor escudo para tancar magia. Um escudo muito bom. E outra. Ele é um escudo leve. Então como que ele é leve. Dá para você dar parry com ele. Então assim. Se está cansado de usar esse escudo pesadão. Que eu estou utilizando. Pode ficar usando esse escudo aí com resistência magia. É muito legal. Principalmente para poder você conseguir dar um contra-ataque na galera. Ali embaixo tem alguns itens que dá para vocês pegarem pulando em cima da pedra mais alta. É bem na entrada aqui de quando a gente entrou nessa área. Eu acabei pulando errado. Está vendo onde estava a galinha reunida? Então eu pulei. Aí eu caí um pouco mais baixo. Eu só vim aqui pegar a pedra de medula pura mesmo. Os itens que estão ali em cima é só vocês pegarem. Aí você vai descendo onde tiver outros itens. Só cuidado para não pisar no lago de sangue. Porque tem vários bebezinhos que tiram muito dano. Já falei para vocês. Então chega na pontinha. Apareceu o bebezinho. Vai atirando com arco e flecha. Para poder matar todos eles. E leva o item de cura. A florzinha roxa lá para poder curar a peste. Porque esse status negativo drena muita vida. E a sua mobilidade é bem reduzida. Aqui no baú eu já guardei o escudo. Que eu não vou utilizar de resistência à magia. Porém eu vou levar o talismã. Que eu acabei de pegar ali no mapa com vocês. E vamos no pântano da angústia. Por isso que eu estou levando a lótus nobre. Para a gente curar o envenenamento. O nosso objetivo agora é encontrar a irmã do guardião daquela boss. Da senhora astraia. Nós matamos o guardião agora. Então nós vamos encontrar a irmã desse guardião. E aí nós vamos ter que entregar para ela esse medalhão que nós pegamos. Ela vai pedir isso. Tá bom? Então vocês desçam por aqui. Vamos refazer todo aquele caminho que nós já fizemos algumas vezes. Vai aqui pelo lado esquerdo. Ah, mas se eu quiser ir para o lado direito. Não tem problema. Pode ir também. Vai chegar no mesmo lugar. Tá bom? Então, mas eu vou aqui pelo lado esquerdo. Vamos correndo. Eu até acelerei aqui o vídeo para agilizar aqui o nosso vídeo. Ali na frente ali já está o orque. Então eu vou desacelerar para vocês verem exatamente aqui o caminho que eu vou fazer. Vai com cuidado. Eu estou esperando. Já veio um. Então eu já vou sair correndo. A minha intenção é esperar com que eles não me vissem. Então eu vou correr rapidinho. Passando aqui dessa divisória. Já pode cair na água. Aí podem usar cura se vocês quiserem. Aí tem a fogueirinha aqui. E tem a irmã dele. Tá vendo? Tranquilo. Usa cura. Às vezes vem um mosquitinho atrapalhar a gente. Então assim, cuidado para a hora que for matar o mosquitinho para não acertar ela. Eu já estou até olhando porque tem vezes que vem um mosquitinho. Então fiquem espertos com isso. Você manteve a sanidade, não é? Eu sou Selen do Oeste. Procuro meu irmão Galvin. Cavaleiro que acompanhava Santa Astraea em suas viagens. Acho que se instalaram por aqui. Se encontrar meu irmão mais novo, me avise. Preciso dizer a ele as últimas palavras do nosso pai. Esse brasão. Uma relíquia dos vinhos feita para o meu irmão mais novo. Então, meu irmão e Astraea se afastaram do caminho de Deus. Pobres almas. Talvez fossem puros demais. Pobres almas. Pobres almas. Oh, combatente viajante. Poderia me entregar esse brasão? Gal afastou-se do caminho da justiça. Mas desejo manter essa relíquia. Em homenagem ao nosso sangue e vinho. Recompensarei você. Obrigada, gentil combatente. Como irmã de Gal, muito lhe agradeço por honrar o nome dele. Aceite isso como agradecimento. Talvez possa lhe servir, já que a ele não serve mais. Que Deus lhe abençoe. Não basta. Encerrando tudo o diálogo com ela, a gente pega o anel da prece devota, né? Porque nós demos o medalhão para ela, do irmão. Mostrar aqui para vocês o anel da prece devota. Aqui, ó. Aumenta a capacidade de memorizar milagres. Nós já tínhamos encontrado da magia. Agora tem o do milagre. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço para vocês. Falou e até a próxima. Um grande abraço para vocês.